Encontre o oitavo termo da sucessão, 1440, 1716, 1848 e por aí fora, cujos termos são obtidos por multiplicação de termos correspondentes de duas sucessões aritméticas. Pensemos nas duas sucessões. Depois, vamos calcular os produtos dos termos correspondentes para obter os termos desta sucessão. Suponhamos que uma dessas sucessões aritméticas começa com A. E o termo seguinte dessa sucessão será uma constante mais A. Uma sucessão ou progressão aritmética é isso mesmo. Passamos de um termo para o termo seguinte, adicionando uma constante. Será A mais M. O termo seguinte será M mais A mais M, ou seja, A mais 2M. E se continuássemos, queremos chegar ao oitavo termo. Temos de encontrar o oitavo termo desta sucessão para o multiplicar pelo oitavo termo da outra, de modo a obter o oitavo termo desta. No segundo termo, adicionamos apenas 1M. No terceiro, adicionamos 2M. No oitavo termo, temos de adicionar 7M. Menos 1 do que a ordem do termo. No primeiro termo, adicionamos 0M. Assim, o oitavo termo será A mais 7M. É o oitavo termo desta sucessão, ou progressão aritmética. Agora, vamos fazer outra sucessão aritmética. Suponhamos que começa com B. O termo seguinte será uma constante mais B. Chamemos-lhe B mais N. O terceiro termo será N mais B mais N, que é o mesmo que B mais 2N. E vamos até o oitavo termo, que é, segundo a mesma lógica, será B mais 7N. A diferença entre cada um destes termos é N. Dizem-nos que o produto dos termos correspondentes destas duas sucessões são os termos desta sucessão. Então, se calcularmos o produto de A com B, dá A vezes B. Vou criar um código de cores a partir daqui. A vezes B é igual a 1440. 1440. Também sabemos que A mais M vezes B mais N é igual a 1716. Sabemos ainda que A mais 2M vezes B mais 2N é igual a 1848. É igual a 1848. Se quisermos o oitavo termo desta sucessão, só temos de calcular este produto. O oitavo termo será A mais 7M vezes B mais 7N. vezes B mais 7N. Antes de continuar, parece que já temos informação suficiente para impor algumas condições sobre A, B, M e N. Pensemos na forma que isto terá. Depois, podemos calcular os valores à medida que formos resolvendo isto. O oitavo termo da sucessão será... Vou usar outra cor. Vamos multiplicar estes dois binómios. A vezes B é AB mais A vezes 7N, mais 7AN, mais 7M vezes B, ou mais 7BM, mais 7M vezes 7N, ou seja, mais 49MN. 49MN. É o valor disto que temos de determinar. Temos de determinar o valor disto. Já conhecemos um dos termos. Sabemos que A vezes B é igual a 1440. Portanto, já temos alguma informação. Isto aqui é igual a 1440. Mas vamos lá ver se conseguimos descobrir alguma coisa acerca destes termos, usando a restante informação. Vamos multiplicar estes. Para isso, vou usar, mais uma vez, uma cor diferente. Se multiplicarmos isto aqui, temos A vezes B, que é AB, mais A vezes N, que é NA, mais M vezes B, ou B vezes M, que é BM, mais M vezes N. Tudo isso é igual a 1716. Sabemos que AP é igual a 1440. Sabemos que isto é 1440. Vamos lá ver. Subtraímos 1440, amos os lados da equação. Vou usar outra cor. Subtraímos 1440. Afinal, não troquei de cor. Amos os lados da equação. Estes dois cancelam-se. No lado esquerdo, temos AN, mais BM, mais MN, é igual a... Vejamos. Os milhares cancelam-se. Temos 6... 71 menos 40. Vamos lá ver. Temos 6 menos 0, que é 6. 6. Aqui ficamos com 6. E aqui temos de levar 1. E aqui temos 11. 11 menos 4 é 7. 6 menos 4 é 2. 1 menos 1 é 0. Assim, AN mais BM, mais MN, é igual a 276. Chegámos a essa informação através desta equação e desta equação. Agora, vamos usar esta equação. Vou usar uma cor diferente. Estou a ficar sem cores. Vou fazer a verde. Temos A vezes B, que é AB, mais A vezes 2N, ou seja, 2AN, mais 2M vezes B. Portanto, é mais 2BM, mais 2M vezes 2N, ou seja, mais 4MN. E é igual a 1848. Seguimos a mesma lógica. Isto é AB, que é 1440. Podemos subtrair. 1440, há ambos os lados da equação. Estou a ficar sem espaço. Subtraímos 1440 ao lado esquerdo e ao lado direito. E a equação fica... No lado esquerdo, ficamos apenas com isto. Ficamos com 2AN. Vou escrever aqui para não ficar tão confuso. Temos 2AN mais 2BM mais 4MN é igual a... Estes cancelam-se, obviamente. 848 menos 440 é 408. É igual a 408. Fiz bem as contas, 848... Sim, 408. Ambos os lados da equação são divisíveis por 2. Portanto, vamos dividir ambos os lados por 2. Temos que dividir tudo por 2. Ficamos com AN mais BM mais 2MN é igual a 204. Estes termos são muito parecidos. Se virmos isto como uma variável e isto como outra, podemos determinar MN e depois AN e BM. Isto é útil porque na resposta temos um múltiplo de MN. Se soubermos qual é o valor de MN, podemos introduzir este número aqui. E se soubermos qual é o valor de AN mais BM, multiplicamos isto por 7 e obtemos este termo. Vamos fazer isto. Vamos determinar MN. Para isto, vamos subtrair esta equação a esta. Vou usar a mesma cor. Vou subtrair esta equação a esta equação. Multiplicamos por menos 1 e dá... Menos AN menos BM menos MN igual a menos 276. É igual a menos 276. Ao subtrairmos dá... Estes cancelam-se, estes também. 2MN menos MN é MN. 204 menos 276 é menos 72. Já conseguimos determinar MN. O que é útil, uma vez que esta expressão é 49MN. Este número é menos 72. Quanto é AN mais BM? Sabemos que isto é menos 72. Isto é menos 72. Então, vamos adicionar 72 a ambos os lados da equação. Mais 72. No lado esquerdo, ficamos com AN mais BM. Estes cancelam-se. É igual a... 6 mais 2 é 8. 7 mais 7 é 14. E vai 1. 1 mais 2 é 3. É igual a 348. O oitavo termo da sucessão, que como já vimos era isto aqui, é igual a AB, que é 1440, mais isto, que é o mesmo que 7 vezes... Vou escrever aqui em cima. Isto aqui, azul, é o mesmo que 7 vezes AN mais BM. Sabemos que AN mais BM é 348. Portanto, fica 7 vezes 348. Por fim, adicionamos a isto mais 49 vezes MN, ou seja, 49 vezes menos 72. Podemos dizer que isto é igual a 49 vezes menos 72. Este é o oitavo termo da sucessão. Então, vamos lá ver quanto é que isto dá. Vamos lá ver como podemos fazer isso. Comecemos por multiplicar 7 vezes 348. Não tenho nenhuma calculadora à mão. 7 vezes 348. 8 vezes 7 é 56. 4 vezes 7 é 28. Mais 5 dá 33. 3 vezes 7, 21. Mais 3, 24. Isto é igual a 2.436. Se somarmos isto a 1.440... Fiz bem as contas. 7 vezes 8 é 56. 7 vezes 4, 28. Mais 5 dá 33. Sim, está certo. Agora, somamos 1.440 aqui e dá... 6, 7, 8, 3. 3.876. Isto corresponde a esta parte toda. É isto tudo. Agora, temos de multiplicar 49 por 72 e subtrair a isso. 49 vezes 72. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Mais 1 dá 9. Põe-nos um zero aqui. 9 vezes 7 é 63. 7 vezes 4 é 28. Mais 6, 34. Então, fica 8, 12, vai 1, 5 e 3. Vamos subtrair. 3.528. Isto dá... Quanto é que dá? Isto é 16. Passa a 6. 16 menos 8 é 8. 6 menos 2 é 4. 8 menos 5 é 3. 3 menos 3 é 0. Assim sendo, o oitavo termo da sucessão é... Acabei de escrever... 348. 348. E já está. Seguindo as 9, 12, vai ... ... ... Obrigado.